Música Você promete amar e honrar a jovem, mesmo na doença ou na dificuldade, como também na hora da alegria ou na bonança? Sim E você, promete amar e honrar o jovem, mesmo na doença ou na dificuldade, como também na alegria ou na bonança? Sim Desde que vocês já cumpriram a lei diante de Deus, eu vos declaro marido e mulher Música A caminho da Galileia, por Samaria, Jesus passou Chegando à beira de um poço com uma mulher, Jesus conversou Dá-me um pouco desta água, pois seja o teu lado, ela negou E o passado daquela mulher, naquele momento Jesus revelou Você já teve cinco maridos E o que tens, agora não é teu Da mesma forma, acontece nos dias de hoje Muita gente amasiada, e ainda dizem ser filhos de Deus Ó minha irmã, aonde está o seu esposo? Ó meu irmão, a sua esposa, aonde está? Existe hoje, muitos ares desmoronados E muita gente, ainda querem se divorciar Foi aprovado a lei do divórcio Que no Brasil já legalizou Há muitos pais abandonando os filhos Esquecendo o primeiro amor Se você pensa em seu coração De um dia se divorciar Lembre bem o que Deus ajudou Somente a morte pode separar Não se esqueça Que seus filhinhos estão chorando E perguntando Quando é que você vai voltar? Tá logo papai Aceite agora, este conselho que eu te dou Abraça é teu primeiro amor E regresse para o teu lar Ó minha irmã, aonde está o seu esposo? Ó meu irmão, a sua esposa, aonde está? Existe hoje, muitos ares desmoronados E muita gente, ainda querem se divorciar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá